Hoje a gente vai falar de um assunto que atormenta muita gente, que é a questão do divórcio. Principalmente quando existem crianças envolvidas na família. Como é que vão ficar os filhos, com quem vão ficar os filhos, como é que vai ser a guarda e tudo mais. E muita gente nem se divorcia e mantém o estado por conta dos filhos. Então vamos pensar a respeito e a pergunta de hoje é sobre isso. No Fala Kátia de hoje, temos uma pergunta sobre divórcio. E é uma pergunta pessoal para mim, da Erika Alves. A pergunta é a seguinte. Por que suas filhas moram com o pai? O meu filho mora com o pai dele. Hoje ele tem 11 anos. Mas quando ele foi, ele tinha 7, devido a nossa separação. Me sinto culpada até hoje por ter permitido ele ir morar com o pai. Sinto que não fui uma boa mãe permitindo isto. Tem me deixado muito triste. Me julgo o tempo todo. O que você me diz sobre isso, já que também vive isso e tem essa paz interior? Eu sei que muita gente tem essa curiosidade porque em um ou dois vídeos aqui do canal eu menciono que as minhas filhas moram com o pai. Então eu vou contar um pouquinho da minha história para responder a pergunta da Erika e a gente ter aqui um pouquinho de contemplação sobre esse assunto. Quando eu ainda era casada, eu pensava a esse respeito. Eu pensava, nossa, se eu me separar, né? E as meninas? Eu tenho 3 filhas. E eu observava amigos que se separavam. Porque hoje em dia isso é muito comum, né? A separação, o divórcio. A gente é muito livre, a gente muda muito e toma outros rumos. E eu observava os meus amigos homens que na separação tinham que sair de casa e procurar um cantinho para morar, às vezes voltar para a casa dos pais, ir para um flat, ir para um lugarzinho e refazer tudo na sua solidão. Um amigo em particular eu encontrei completamente perdido, doendo, na falta da sua família. E eu me perguntava, por que é que tinha que ser assim? Será que está certo? Lá atrás, sei lá, 15 anos atrás, nem se falava muito em guarda compartilhada. Era bem isso? Os filhos vão ficar com a mãe, né? E eu me perguntava por que. Hoje eu vejo que a gente tem uma série de crenças, né? A gente vive a nossa vida baseado em um sistema de crenças particular. A gente tem crenças que são próprias nossas. Crenças que nos limitam para muita coisa. Por exemplo, uma crença é dinheiro não dá em árvore. É uma crença. É preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro. É uma crença. É difícil encontrar um relacionamento perfeito. É uma crença. E existem crenças que são coletivas. Por exemplo, é perigoso sair na rua à noite. Se você tomar uma chuva, você vai adoecer. Se a mãe não cuida dos filhos, não mora com os filhos, ela é uma má mãe. São crenças. E crenças coletivas. De onde vem essas crenças? Ah, alguém falou. E alguém acreditou. E depois mais pessoas acreditaram. Do mesmo jeito que eu falo aqui no canal tantas vezes, que a nossa mente cria histórias. E você vive na tensão por acreditar nessas histórias. Como a gente se liberta das crenças? Questionando. Ela é só uma crença. Do mesmo jeito que lá atrás, quando eu era casada, eu questionava. Por que tem que ser desse jeito? Por que não pode ser diferente? Então, questionar uma crença é assim. Hum... Uma boa mãe mora com os filhos. Isso é uma afirmação. Uma boa mãe mora com os filhos. A pergunta é... Isso é verdade? Hum... Você tem absoluta certeza que isso é verdade? Que uma boa mãe mora com os filhos? Quem falou? É uma crença. Como qualquer outra. A gente poderia ter institucionalizado há muito tempo atrás que não. que num divórcio os filhos moram com o pai. E se isso fosse uma crença social, estava tudo certo. Mas quem falou? Não existe fórmula para absolutamente nada. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. A gente faz uma fórmula aqui, uma fórmula geral, de que X significa mãe. Y significa pai. E X mais Y, ou X menos Y, nessa equação, significa que os filhos têm que morar com a mãe. Ou significa que, alguma outra coisa. Mas ninguém considera que X é uma pessoa e Y é outra. E nós somos seres individuais. Com necessidades individuais. Com trajetórias individuais. E essa equação tem resultados infinitos dependendo de quem é o X e de quem é o Y. O que é o Y. Portanto, quem falou é a grande pergunta. Isso é verdade? É uma pergunta. Como que a pessoa se sente quando acredita nessa história de que o filho tem que morar com a mãe? Se não, ela é uma má mãe. E aí a mente conta, conta, conta essa história. Como a pessoa se sente? Do jeito que a Erika se sente. Ela se sente triste dizendo que não foi uma boa mãe e se atormenta com isso. E não tem paz interior. Mas, se isso é apenas um pensamento e uma crença, eu posso escolher tirar isso daí. E falar, não, eu sou uma boa mãe. Por outros motivos. Até mesmo por não morar com as minhas filhas. Existem pessoas do meu convívio que se admiram muito das minhas filhas. E falam, nossa, que bacana. Que bom exemplo. Quando a minha filha mais velha nasceu. A gente resolveu colocá-la num tipo de pedagogia muito especial. Que eu gosto muito. Chamada Pedagogia Waldorf. Então, ela foi para um jardim de infância Waldorf. Pequenininha, tinha dois anos. E eu percebi o quanto era diferente o sistema de educação. E eu pensei assim. Ah, eu não quero que minha filha tenha uma educação na escola e outra em casa. Então, eu vou estudar Pedagogia Waldorf também. E fui estudar. E lá eu tive um tutor. Um homem muito sábio. Conhecedor de pedagogia há décadas. E um dia eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse assim. Como que eu faço para educar bem a minha filha? O que faz de mim uma boa educadora? E ele respondeu assim. As crianças não aprendem o que a gente diz. Elas aprendem o que a gente é. As crianças aprendem por imitação. Aquilo que você é, ela vai procurar ser. Aquilo calou fundo no meu coração. Eu pensei assim. O que eu mais quero que a minha filha seja? O que eu mais quero que ela aprenda? Ah, o que eu mais quero que ela aprenda é o amor pela liberdade. É o amor pelo amor da vida. Eu quero que ela aprenda que ela pode ser tudo o que ela quiser. Eu quero que ela aprenda que o mais valioso que existe na vida humana é a gente expandir a nossa consciência a tal ponto que a gente consiga só amar todas as pessoas e tudo o que há. E se eu quero que a minha filha aprenda isso e ela não aprende aquilo que eu digo, mas aquilo que eu sou, é isso que eu vou ser. E eu decidi tomar minha vida assim. Então, nasceu minha primeira filha, depois a segunda, depois a terceira. E então, quando a minha terceira estava pequenininha ainda, eu senti esse ímpeto de ser cada vez mais isso que eu queria que elas fossem. E quando a gente decidiu se separar, eu e o pai delas, a gente sentou e olhou a nossa equação. A gente olhou o nosso X e o nosso Y. E qual era o meu X? O meu X era ser essa pessoa que queria ir para o mundo, conhecer, transmitir conhecimento e cuidar de pessoas como terapeuta. E o Y dele é essa pessoa que queria estar com a família e não perder isso. Então, a gente chegou à nossa conclusão da nossa equação. E o nosso exemplo, meu, na minha visão e ele na visão dele, fez seres humanos muito interessantes, muito legais, que não é porque são minhas filhas, mas elas são gente muito bacana mesmo, muito legal, preparadas para o mundo, que tem isso, de amar tudo que há e de amar a família também. Então, Erika, eu tenho essa paz interior a esse respeito, porque eu questionei os meus pensamentos. Eu não acredito em resultado de fórmula sempre igual. O resultado varia para cada um. E também porque eu sigo aquilo que meu coração manda. E o pai das minhas filhas também. E olha só que interessante. Hoje, ele é meu melhor amigo. É a pessoa que me ouve e que me apoia. E é maravilhoso. Nós viajamos juntos constantemente, como uma família, cujos pais nem se divorciaram. Então, essa paz não está fora da fórmula, né? Filho com mãe, pai indo cuidar da vida dele, pagando pensão. Essa paz está dentro, naquilo que a gente relaciona esse aqui com esse aqui. A cabeça e o coração têm que andar juntos. E eu adorei a pergunta e espero que tenha ajudado muita gente que pode estar nesse impasse também. E, mais uma vez, se você está curtindo aqui o Fala Kátia e o nosso canal, eu te convido a assinar o canal, acionar o sininho de notificação, dê um gostei no vídeo, porque assim o YouTube entende que é desse tipo de assunto que você gosta. Deixe um comentário para mim. Me conta o que você achou. Agora, tem uma coisa. Nem sempre o YouTube informa que eu lancei novos vídeos. Então, se você quer mesmo ser informado, no descritivo do vídeo tem um local onde você pode deixar o seu contato para mim e a gente vai te informar sempre. Um beijo! No descritivo do vídeo! Aleluia! Amém.